Mas bom dia, mas espera aí. Você só a nossa cópia. Não, não sou nossa cópia, eu sou o reboot. Então está a hora de vila, herói. Lança chama. Eu sou o original, você não é. É quero luta. Ai, ai, se doeu. Que fagote. Massa cinzenta. Eu tenho massa cinzenta. Qual é a minha vez? Ah, essa doeu. Gigante. Não esqueci, ficou vingança agora não. Eita, mas que Ben 10, reboot, fracote. Continuar. Você quer a parte dois, comentar, comentário.